No decorrer dos últimos anos, infelizmente, um termo se tornou muito popular dentro da área de tecnologia. Eu tô falando do termo lay-off. Segundo o dicionário de Oxford, lay-off significa demissão de um ou de alguns funcionários por problemas econômicos ou por falta de trabalho. E quando a gente fala sobre lay-off, já na hora a gente se lembra de os nossos amigos que acabaram perdendo seus empregos na área de testes e qualidade de software e que agora estão buscando recolocação. Uma situação muito triste, muito chata, que faz com que essas pessoas tenham que se movimentar depois de anos, para alguns é claro meses, mas para muitos deles anos trabalhando dentro de uma empresa, performando bem, tendo realmente uma atuação legal segundo os olhos da liderança, mas que passaram por um lay-off, como eu já disse antes, por problemas econômicos da empresa ou por falta de trabalho. Bem, hoje a gente vai discutir aqui sobre sete dicas para ajudar você que está buscando recolocação ou algum dos seus amigos, compartilhe esse vídeo com eles depois, que está buscando recolocação e que precisa de uma ajuda, de dicas para ajudá-los a conseguirem, então, alcançar esse objetivo mais rápido. Eu sou o Júlio de Lima e ajudo pessoas a alavancarem suas carreiras e aumentarem seus salários em mais de 30%. Como eu disse para vocês, eu trouxe aqui três pilares para ajudar você a conseguir entender melhor sobre essas sete dicas. A gente vai começar falando sobre visibilidade. Visibilidade significa que você precisa estar visível para as pessoas que fazem parte da comunidade ou das empresas que podem, em algum momento, te contratar. O segundo pilar que a gente vai falar é o pilar da preparação, que é assim, eu preciso focar os meus esforços para conseguir buscar uma oportunidade de participar de um processo seletivo. E a terceira, ou na verdade, o terceiro pilar aqui, é o pilar da entrevista, que é aquele momento onde você finalmente conseguiu a sua oportunidade, e agora você precisa brilhar nessa entrevista para conseguir a sua grande oportunidade de retornar ao mercado de trabalho. Julio, de onde você tira essas dicas? De uma análise com base na vida dos meus alunos da mentoria em teste de software, que conseguiram alavancar suas carreiras, nesse caso, retornando ao mercado de trabalho. E também sobre uma análise daquilo que tem funcionado muito para mim, como sendo alguém que está participando de processos seletivos, ou como sendo alguém que está entrevistando pessoas que estão retornando de um layoff, tentando buscar a sua recolocação no mercado. Eu faço muitas entrevistas morando aqui nos Estados Unidos para a empresa onde eu atuo hoje. No ano passado, foram mais de 50 entrevistas. E também trabalhando no Brasil, já tive a oportunidade de fazer muitas entrevistas também. Então, é com base em todo esse conhecimento que eu hoje trago para você essas sete dicas. E a gente vai começar aqui pela primeira, que está dentro do pilar da visibilidade. Estou falando sobre networking. Muitas pessoas falam sobre networking como se fosse simplesmente adicionar pessoas às suas redes. Ah, eu tenho uma conta no LinkedIn. Vou fazer networking. Ah, deixa eu procurar aqui sobre testes de software. E sai adicionando todas as pessoas. Isso ajuda, ajuda. É tudo o que você precisa fazer? De jeito nenhum. Networking é mais do que simplesmente ter pessoas na sua rede. É você também conseguir alimentar essas conexões. Nutrir essas conexões. Criando oportunidades para que você consiga se demonstrar para elas. O objetivo principal nessa construção da sua networking é que essas pessoas saibam quem você é e o que é que você faz de bom. Então, faça apenas uma reflexão. Pensa assim. Dentre todas as pessoas que você conhece hoje, quais delas sabem exatamente quem você é e qual é a sua especialidade dentro da área de testes de software? Se você falar assim, ah, Júlio, eu tenho 10% das pessoas que sabem isso. Pô, isso já é sensacional. Mas o que acontece é que tem pessoas que têm pouquíssimas, menos do que 10% de pessoas dentro da sua rede que conhecem o que é sua área de atuação, sua especialidade ou mesmo quem é essa pessoa que você está descrevendo na rede social. Por isso, a primeira dica é comece a construir networking de uma maneira realmente sustentável. O que você vai fazer é buscar dentro das conexões que você tem, conseguir se demonstrar para elas. Júlio, eu preciso fazer isso com todas as pessoas? Preciso mandar mensagem para todas as pessoas que eu tenho na minha rede? Não. Procure quais são as conexões que você tem, que são conexões estratégicas. Conexões que vão realmente te aproximar de oportunidades. Recrutadores, líderes de QA, QAs, para que essas pessoas consigam então saber quem você é e um dia possam te indicar para trabalhar nas empresas onde eles trabalham, por exemplo. Esse é um bom jeito de fazer networking. Uma segunda dica aqui dentro ainda do pilar da visibilidade é você conseguir demonstrar o seu conhecimento. Veja, quando você estava trabalhando na empresa na qual você sofreu o layoff, o que acontecia era que você trabalhava com ferramentas, com abordagens, com estratégias voltadas a testes de software e tudo isso fazia com que você conseguisse então se manter empregado. Ou seja, as pessoas viam em você uma habilidade que era importante. Só que o que acontece é que com o passar dos meses ou passar dos anos você trabalhando em uma empresa, você acaba por se acostumar com aquilo que você está fazendo. E você fala, ah, isso que eu faço é muito trivial. Mas na verdade pode ser trivial para você, mas para uma pessoa que faz parte da sua rede, do seu networking e que não conhece sobre aquilo que você fala, cara, aquilo é um pedaço de ouro. E esse pedaço de ouro aqui pode significar a sua oportunidade de participar de uma entrevista. Lembre-se, o nosso objetivo aqui é conseguir entrar para um processo seletivo. E ao entrar para um processo seletivo, conseguir brilhar lá dentro. Então ao final aqui desse vídeo você vai ter dicas que vão te ajudar você a conseguir alcançar isso. Ok? Mas uma vez que você entrar, caraca, isso valeu a pena. Por quê? Ao entrar, o próximo passo é você realmente saber se demonstrar. Certo? Ótimo. Então vamos pensar assim. Se você tem lá 50 pessoas que fazem parte da sua rede e você conseguiu ali falar com 15 delas. Puxa, você tem 30% de pessoas dentro da sua rede que já te conhecem e sabem qual é a sua especialidade. Excelente. Você já está começando a ganhar visibilidade. Só que a visibilidade, ela não nasce apenas sobre um papo, onde você fala sobre aquilo que você conhece. Mas também ao demonstrar aquilo que você conhece. E é sobre isso que eu falo aqui nessa segunda dica. Que é assim. Você pode demonstrar o conhecimento que você achava que era trivial, demonstrar aquilo para as pessoas que fazem parte ali da sua networking. Como que eu faço isso, Júlio? Tem diversos meios. Primeiro, e um que é super efetivo. Sabe essas pessoas que você está se comunicando dentro da sua rede? Manda uma mensagem para elas e diga assim. Oi, fulano de tal. A gente já se conectou faz um tempo. E eu disse para você qual era a minha especialidade, mas eu esqueci de dizer algo. Eu também posso te ajudar se você precisar. Nesse momento, como eu estou desalocado, sofri layoff, e estou agora buscando a minha recolocação, eu tenho um tempo e poderia te ajudar com aqueles seus principais desafios aí dentro da sua empresa. Quais são as ferramentas que vocês estão utilizando? E a pessoa fala. E você fala, olha, dessas ferramentas eu sei muito sobre essa ferramenta aqui. Entendeu? Ah, o fulano de tal, que é uma outra pessoa, uma outra conexão, olha, eu posso te ajudar aí se você precisar de alguma coisa. Essas daqui são as minhas especialidades. Só me perguntam e eu vou ter o maior prazer em ajudar. Essa é uma forma de demonstrar seu conhecimento. Segunda forma de você demonstrar seu conhecimento é através da escrita de artigos. Escreve um artigo falando sobre aquilo que você conhece muito. Sobre aquelas diversas ferramentas, ou aquelas diversas estratégias, ou abordagens que você conhece, que você quer compartilhar com as pessoas. Isso vai ajudar muito você a conseguir demonstrar para as pessoas, através desses seus artigos, aquilo que você conhece. Demonstração do conhecimento. Uma outra forma que é muito popular hoje em dia, se você não tem problema com câmera, grave um vídeo com um tutorial falando sobre aquela ferramenta, ou abordagem, ou tecnologia, ou estratégia que você conhece, para que as pessoas que fazem parte da sua rede saibam que você é muito bom naquilo. Isso também vai te ajudar muito quanto à demonstração do conhecimento. Outro ainda, colocar os seus repositórios repositórios de automação de testes, por exemplo, em algum serviço de hospedagem de código que permita que aquilo seja público. Por exemplo, o GitHub. Você vai lá e cria um script com base naquela ferramenta que você conhece muito, coloca lá e compartilha isso com as pessoas que fazem parte do seu networking. para que elas saibam, ah, que legal, você tem um exemplo de uma implementação de um código nessa ferramenta? Tenho, está aqui o link e passa. Isso é visibilidade através da demonstração do conhecimento. Legal, não é? Tudo isso vai ajudar você a começar a demonstrar para as pessoas o quanto é que você aprendeu nas suas experiências passadas, antes do layoff, para que elas saibam o quanto que você conhece sobre aquilo. Ok? Ótimo. Isso é uma abordagem mais aberta. Vamos agora falar de uma abordagem um pouco mais fechada, mais próximo daquelas empresas que você sonha em trabalhar e que você sabe que tem dado oportunidade para pessoas que estão buscando recolocação. Estou falando do pilar da preparação. E a nossa terceira dica, que é a primeira dica dentro do pilar da preparação, é se prepare de maneira dirigida pela vaga. Vou te explicar como isso funciona. Você olhou para o mercado, viu que existem lá três empresas que geralmente dão oportunidade para pessoas que estão buscando recolocação. O que você vai fazer? Ah, vou buscar saber com o meu melhor amigo qual que é a ferramenta mais pedida do mercado. Você vai falar com o seu amigo e o seu amigo não tem dados que demonstrem isso. Ah não, vou escolher a ferramenta B porque ela é mais fácil de usar. Mais fácil de usar não significa que o mercado está pedindo isso. Não, vou buscar saber dentro dessas vagas quais são as ferramentas que elas usam dentro dessas empresas, quais são as ferramentas que elas usam e vou me preparar para elas. Essa é a melhor abordagem para você hoje em dia. Então, não vá pela cabeça de um amigo mal informado. Não vá pela ferramenta mais fácil porque talvez ela não seja necessária dentro do lugar onde você quer trabalhar. Olhe para as vagas, nas empresas que dão mais oportunidade para pessoas que estão buscando recolocação e dá uma olhadinha lá e vê quais são as ferramentas que elas estão pedindo. Ok? Um grupo de empresas que eu posso dizer para você assim que, puxa, sempre tem vagas são empresas de consultoria. Empresas de consultoria sempre estão buscando outros consultores. É uma oportunidade para você procurar empresas de consultoria e ver se elas têm vagas também e analisar as vagas para saber quais são as ferramentas. Beleza? Então, se prepare de maneira dirigida a vaga. E eu sei que muitos de vocês que estão buscando recolocação estão com um gap principalmente voltado à automação e que hoje em dia é algo que, puxa, é muito, mas muito importante ter, não é verdade? Então, se você está buscando recolocação você provavelmente já percebeu que a automação de testes antes não era algo requerido mas hoje é algo requerido na grande parte das vagas. Segundo a minha última pesquisa de mercado mais de 87% das vagas pedem que você saiba codificar para automatizar seus testes. Então, esse é um dos pontos. Você tem essa habilidade? Não tenho. Vou precisar aprender. Ok? Por quê? Porque tem três empresas que contratam muito e as três, nas vagas que tem para as três pedem essa habilidade. Então, vou me preparar de maneira dirigida pela vaga. Ok? Isso já é você afunilando mais o seu caminho em busca da sua recolocação. Quarta dica. Segunda dentro do pilar da preparação é networking interno. Lembra lá atrás que eu estava explicando para você lá na nossa dica número um que você tem que ter uma rede que é uma rede nutrida por relações, por conhecimento, troca de conhecimento, troca de experiência, conversas. Certo? Mas o que acontece? Muitas vezes dentro dessa networking que você construiu tem lá algumas pessoas que já trabalham dentro dessas empresas que você está observando e que você quer trabalhar. Então, se você tem acesso a essas pessoas, enquanto você tem lá esse grupo de networking, você vai investir muito mais tempo nas relações que você tem, que você vai ter com essas pessoas que já trabalham nessas empresas. Isso é o que eu estou falando de networking interno. É você falar assim, não, eu vou fazer o meu networking global, mas eu vou focar nesses daqui, nessas pessoas aqui, porque são pessoas que já trabalham na empresa que eu quero trabalhar. Vou deixar claro para elas que eu estou buscando recolocação, vou deixar claro para elas as ferramentas que eu estou aprendendo para dar match com as vagas, vou deixar claro para elas que eu estou disponível para participar do processo seletivo, vou deixar claro para elas que elas podem contar comigo se elas precisarem de qualquer ajuda, eu vou fazer o suficiente para conseguir criar esse networking mais próximo com pessoas internas, ou seja, pessoas que trabalham na empresa, para que elas sejam os meus representantes lá. Para que quando alguém do RH perguntar para elas quem que elas gostariam de indicar, que elas lembrem do meu nome, que elas falem meu nome, porque elas vão querer trabalhar comigo depois de saber o quanto eu estou preparado para assumir um papel dentro da empresa que eles atuam. Então, networking interno é algo muito, mas muito importante para que você consiga então acelerar o seu caminho rumo à sua recolocação. E a nossa terceira dica dentro do pilar da preparação, que é aqui no total a nossa quinta dica, é prática específica. Como funciona essa questão da prática específica? Funciona assim, você vai olhar para aqueles requisitos das vagas dentro daquelas empresas que são as empresas que você acredita que podem te dar uma oportunidade de recolocação, ok? E você vai pensar em quais são os produtos ou serviços que elas oferecem, quais são as ferramentas ou técnicas que são requeridas pelas vagas e você vai começar a aplicar isso nos produtos ou serviços da empresa. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você quer muito trabalhar em um banco. Você quer trabalhar muito em um banco. E dentro desse banco, tem agora um pequeno aplicativo que eles criaram que é para fazer o cálculo do financiamento, por exemplo, ou do empréstimo de valores. E esse é um site que é público e que você está vendo que é algo que você pode utilizar sem que danifique nada no software da empresa ou na empresa ou no negócio da empresa em si. Por exemplo, uma simulação de crédito é algo que não vai impactar negativamente a empresa se você for lá e fazer uma vez aquele determinado cálculo. Não é verdade? Então, você já sabe. Tem ali uma página pública. O que você pode fazer como sendo prática específica? Se você vê que na vaga está pedindo alguma ferramenta, por exemplo, PlayWrite. É uma ferramenta que está pedindo naquela determinada vaga. Você se prepara para aprender PlayWrite, como a gente viu na dica número 3. A primeira dica que a gente viu aqui do pilar da preparação. Você se prepara para a vaga e aí você escreve uma suite de testes automatizados com o uso de PlayWrite para especificamente conseguir automatizar os testes nesse produto desse determinado banco. Então, quando você for voltar para conversar com as pessoas que trabalham internamente nessa empresa, você vai compartilhar aquele seu código lá no GitHub e vai passar o link para aquela pessoa e vai me dizer olha só, eu quero muito trabalhar no banco como eu já te disse antes, estou buscando recolocação e enquanto eu estava fazendo os meus estudos aqui, eu tentando refinar os meus conhecimentos, olha só o que eu criei, criei aqui um projeto de automação de testes de um dos seus produtos. Eu queria que você olhasse, desse feedback, é claro, se tiver uma oportunidade, eu gostaria de participar de um processo seletivo dentro da sua empresa. Manda a mesma coisa para o QA, manda para o líder de QA daquele determinado banco, manda para o CTO daquele determinado banco, conversa com a pessoa de RH e explica que olha, você sabe a ferramenta PlayWrite e que você construiu um projeto com base no uso de um software deles mesmos. Isso já vai mostrar o seu empenho, a sua dedicação, a sua vontade realmente em querer participar daquele determinado processo seletivo e é claro, um dia conseguir a sua recolocação dentro daquela determinada empresa. Então use essa dica como sendo algo que realmente vai ajudar você a conseguir demonstrar o quanto você está empenhado a conseguir então ter o seu momento da sua entrevista. E aqui, a gente vai então para o nosso terceiro pilar, que é um momento tão sonhado aqui, tão desejado para você que está assistindo esse vídeo hoje. Estou falando da entrevista. No pilar da entrevista a gente tem aqui duas dicas, que é a dica número 6 e a 7. A dica número 6 é suporte por fatos. E a dica número 7 é fundamentação teórica. A 6 significa coisas que aconteceram na sua vida, reais, não minta, ok? Coisas que realmente aconteceram na sua trajetória, são os fatos. fundamentação teórica é sobre livros ou artigos que você já leu e que trazem para você um linguajar mais técnico na área de testes de software. Para que você consiga ir bem numa entrevista, esses dois pontos são super importantes. É claro, tem muitos outros. Um que não está escrito aqui, mas que definitivamente vai fazer com que todas as coisas fluam melhor para você é conte apenas a verdade. Conte apenas a verdade. Vou falar mais uma vez para você não esquecer. Conte apenas a verdade. Não minta numa entrevista. Isso não vai te favorecer de forma alguma, ok? Então vamos lá. Suporte por fatos. Como que isso vai acontecer? Vai ser assim. Você vai usar de todo o conhecimento que você teve da empresa anterior. Aquela empresa que acabou terminando com a sua participação nela através desse layoff. Você vai lembrar de todos esses conhecimentos que você tinha lá. E quando você chegar na entrevista e que o recrutador te perguntar alguma coisa, você vai fundamentar a sua resposta com base naqueles fatos que aconteceram na empresa anterior. Então quando o recrutador te perguntar assim, você tem conhecimento e experiência com playwright? Ao invés de você simplesmente dizer sim ou começar a contar uma história mirabolante dizendo ah, eu fiz um curso uma vez, mas eu não concluí e daí eu comecei a trabalhar... não, sim ou não com base naquilo que eu disse para você da verdade, né? Então vamos dizer que sim você teve oportunidades assim. Então você vai dizer assim, sim, eu tenho experiência prática com playwright. Posso te contar algo que aconteceu uma vez? A pessoa vai dizer pode se ela tiver tempo de ouvir ou ela vai dizer não é o suficiente saber que você já tem conhecimento. Mas geralmente ela vai querer ouvir um pouco mais sobre as histórias. é nesse momento que você vai falar assim olha, na minha trajetória eu tinha esse desafio eu propus essa solução e esses foram os impactos positivos do uso daquela determinada ferramenta dentro da sua empresa anterior, entendeu? Então você fala do desafio fala da solução fala do impacto positivo. Vou te dar um exemplo. Nós tínhamos um problema que era gastávamos muito tempo em testes regressivos em aplicação web. Solução eu estudei sobre playwright tive a oportunidade então de implementar isso dentro do nosso projeto automatizei 25 testes que eram testes que levavam em média 3 horas para serem executados sem o uso da ferramenta. E o impacto positivo foi que depois de ter automatizado esses testes regressivos a gente conseguiu reduzir de 3 horas para 30 minutos da execução. Entendeu? Desafio solução impactos positivos acabou. Vai para a próxima pergunta. A pessoa te pergunta sobre outra coisa você tem experiência com testes de performance com Jmeter? E aí você novamente vai usar da verdade e vai dizer não tenho. A pessoa então vai fazer uma próxima pergunta você tem conhecimento experiência prática com aquele plugin que você pode utilizar no Gira o Zephyr para gestão de testes? Sim, eu tenho. Posso te dar um exemplo? Posso. Olha, eu tinha esse problema pensei nessa solução e esses foram os impactos positivos. Traga dessa forma o recrutador vai ter clareza quanto aquilo que você realmente sabe e vai ouvir as suas histórias e conseguir ver o quanto que você conseguiu trazer de impactos positivos e tirar a empresa anterior de vários desafios que elas tinham. Entendeu? E por fim a nossa sétima dica que é a segunda aqui dentro do pilar da entrevista é a fundamentação teórica. Entenda muitas pessoas aprenderam a testar testando poucas aprenderam a testar com base em fundamentação teórica. Existem muitos livros de teste de software artigos ou até livros voltados à engenharia de software e arquitetura que podem ajudar você a começar a fundamentar a forma com a qual você fala sobre testes de software. Então quando você for mencionar sobre terminologia como caso de teste automação de testes heurísticas testes exploratórios caixa branca caixa preta caixa cor de rosa seja lá qual seja a caixa que você está falando mas você falar sobre essa terminologia e saber fundamentá-la com base naquilo que os seus criadores os seus autores definiram ela e quando você começar a utilizar essa terminologia técnica e fundamentá-la de maneira teórica as pessoas que estão ao seu redor vão te dar muito mais valor e você vai demonstrar que você não é só mais uma pessoa que sofreu layoff e que agora está patinando porque nunca estudou sobre testes não você estudou sobre testes você se preparou para aquilo e agora você está de frente com o recrutador realmente para demonstrar sua profundidade técnica e não só apenas aquilo que você aprendeu na prática entendeu então lembre-se disso fundamente seus discursos com fatos fundamente as suas falas de maneira técnica com fundamentação teórica isso tudo vai fazer com que você consiga ter chegar mais próximo do seu alavanque de carreira e conseguir finalmente a sua recolocação muitos dos meus alunos já conseguiram se recolocar através da minha mentoria em testes de software e você pode ver algum desses vídeos clicando depois no menu de playlists aqui do meu canal e assistindo a playlist alunos que alavancaram vocês vão ver histórias de diversos deles que conseguiram através de estudo posicionamento conseguir buscar o seu alavanque que no caso deles era uma volta para o mercado de trabalho e através de assistir as histórias deles vocês também vão conseguir entender quais são os caminhos que eles trilharam e vai ver que existe um pouquinho de cada uma dessas dicas aqui na história que eles contam espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou clica no botão curtir agora se você amou esse vídeo deixe seu comentário e eu vou ter o maior prazer em interagir com você também através dos comentários e se você quer ter acesso a outros vídeos que eu produzo por aqui clica no botão inscreva-se e seja bem-vindo aqui ao nosso canal eu também estou em outras redes sociais como por exemplo o instagram então procura julio delimazinsta eu tenho certeza que você vai me encontrar uma coisa importante antes da gente finalizar essa transmissão se você tem algum amigo que foi atingido pelo layoff compartilha esse vídeo com ele ou com ela e se você foi atingido pelo layoff siga essas dicas se você tiver qualquer dúvida me procure nas redes sociais eu vou ter o maior prazer em poder te ajudar e assim que você conseguir o alavanque de voltar para o mercado de trabalho não esqueça de voltar aqui deixa seu comentário eu quero muito acompanhar a sua progressão e a sua volta desse tão desesperador layoff beleza força muito foco e coloca essas dicas em prática você vai conseguir um abraço e a gente se vê no próximo vídeo tchau